Nada de perguntas, Jack. Vamos dar o fora daqui. Anda logo com isso, vai! Jack! Eu acho que era o Lopan. Quem? Não olhe, Jack. Eu já olhei. Não olhe! Eu não olho, mas quem? Quem? Quem é? Lopan, anda! Eu não estou entusiasmado. Tudo bem, tudo bem. Fica calma. Só um tempinho. Abaixa! Eu não vou conseguir pegar a Miao-Yi-Ni-Vo. Como é que eu consegui passar através dele? Você não passou. Só pareceu o que passou. É isso. Os senhores estão mortos. Olha, eu vou para a casa. Fique com seu dinheiro. Ei, Wang Shi. Procurar a gente, hein? Eles sabem o seu nome. Isso não é bom. Vamos sair daqui. Eu não vou conseguir. Ai, meu cabelo! Esquece! Que isso! Ah! O que é isso? Que sorte! Nós conseguimos! Tudo bem, cadê meu caminhão? Eu vou dar o fora daqui Você não vai querer voltar lá, seu caminhão não tá no seguro